Vejo-te pela janela Linda como o oceano Não vim pra lhe causar dano Somente acrescentar O peito fica apertado Quando volto a me lembrar Que hoje a tua presença Deixassem-nos essa cidade Perco toda a minha fala Mesmo estando a um metro És meu anjo, eu confesso Paz me traze sempre aqui De onde vem tanto encanto Vem porque você existe Tens a minha gratidão Meu carinho e atenção O nosso amor Gere-se bem-estar Colossal Infinito Um luzir Tão bonito Oro pra que essa saudade Nos dê paz por algum tempo Pra que nesse tal momento Eu possa contemplar você Mudra-se bem-estar Me A En Ficinio Em Me Me Me